Você lembra de alguma situação assim que te colocou a prova desse pensamento aí, de estar ali num ambiente que vocês basicamente não pertenciam? Todo dia, quando nós saía pra ir no mercado a pé, mano. Porque o pessoal sai do carro, né? O bagulho é 15 minutos, né? O bagulho é 15 minutos, o mercado é 15 minutos andando no condomínio. Ou nós saía numa bike véia, a bikezinha azul toda fodida do Cezão, toda desgraçada, ou nós ia a pé. E era sempre nós, tipo assim, zoadão, aquele tripizão zoado, cansado, tá ligado? E passando as handrovers do lado assim, ó, a tiazona loirona assim, ó. E nós, pum. Não, e esse caminho você vê várias mansões, tá ligado? Nossa, só mansão. Só mansão, só carrão e sei lá. Tipo assim, é isso aí, rapaziada, um dia vai ser nós, ó. Fog e papo, pelo menos nós já tá aqui. É realmente isso. Tipo, ó, era engraçado, mas dá, né, mano? Me dava um choquezão de realidade direto, mano. Ainda mais que, tipo assim, eu tava numa fase mais treta também, então as direto eu batia várias neuroses, mano. Caraca, que eu tô fazendo essa porra, mano? Tô fazendo aqui, mano. Era muito mais feliz, mano, ela suava e saía de casa e ninguém me olhava de jeito diferente de nenhum, era só mais um, tá ligado? Agora aqui eu entro na porra do mercado todo dia, a mesma pessoa me olha do mesmo jeito todo dia, irmão. Tipo, todo dia. É sério que eu venho aqui todos os dias, eu gasto 50 reais todos os dias e você me olha igual todos os dias, mano. Não é possível, irmão. Não é possível de nada mudou. Não é possível que não tem nenhum costume. Tipo assim, ah, ele vem aí todo dia. É, é, é. Não, é sempre tipo assim. Caralho. Sempre o olhar oculto. É o olhar, tipo, é, mano. Tá ligado? E, tipo, e os moleques, tipo, já tinham tirado foto no mercado. Geral, eu sabia. Mas, mesmo assim, sempre tinha um ou outro ali. Ou até cliente, às vezes trombava o mesmo cliente com a mesma tia no bagulho, comprando bagulho. Direto, a mesma mulher, mano, comprando. Tinha até uma tia lá que era maluquinha dos gatos, falava pra caralho, doidinha, ficava falando com geral. Aí, nós ficava conversando com essa tia aí. Mas, tipo assim, muito normal. E aí, nesses momentos, eu sempre me falava, né, mano? Tipo, cara, o que eu tô fazendo aqui, mano? Por que, mano? Hoje em dia, eu já tenho uma mentalidade diferente, né? Que eu saí de lá agora. Hoje em dia, eu já tenho uma mentalidade de, tipo assim, quero voltar a morar numa situação dessa. Só que, lógico, tô cheio de certo, né? Eu vou lá, eu vou alugar meu bagulho, vou morar no meu bagulho, tipo, vou morar sozinho, vou morar com família, não sei, mas enfim. Vai ser o meu bagulho, na minha situação positiva, vou voltar, sei lá, com o meu carrinho, pá. Mas, hoje em dia, tô flex. Té, Elisada, Ponte Rasa, Itaquera, Filipique, On Gang. É, e você gravou muito clipe lá também, né? Lá na, na, em Cotia. Gravei, gravei Scarface, Missão Tom Cruise, gravei Ela Não Gosta De Mim. Acho que eu gravei uns três, quatro clipes lá, mano. Pode pá. Eu aproveitei, né, mano? É lógico, né, mano? Vários visual, tipo, você assiste lá o clipe de Missão Tom Cruise, é mó visual, tipo assim, mano, bagulho, você pode pegar até umas referências gringas da parada. Tá mais Cotia no clima frio, mano, fica bonito pra caralho, e é bem arborizado. É, mano, ali é cena de filme, aquele lugar. E os takes ficou bonitão mesmo, que os takes que a gente fez lá sempre ficou, tipo assim, bem, bem elegante. Foi uma fase da hora, mano, muito aprendizado também, de viver com a galera, assim, viver em comunidade, né, de uma galera, mano. É baseado, mano. Tipo, república, né, velho? República. Tipo, república, as treta, o bagulho que a gente falou da melancia ali no backstage ali, treta por causa de melancia, treta por causa de não sei o quê. Só umas coisas pequenas, mas que são gigantes, né, na convivência, são gigantes, mano. Convivência de estudo, ter convivência com pessoas diferentes é um bagulho muito bom, ao mesmo tempo que é horrível, né? Tipo assim, viver com um cara que não é nada, Silvio. Sim. Tipo assim, ele só é seu parceiro e vocês vão morar junto. Tipo, é bom pra caralho, mano. É muito bom. É a melhor fase que você vive. Mas também, mano, em contrapartilha, vai ter vários bagulhos que você vai falar, putz, mano, não queria estar vivendo esse bagulho com esse cara que é meu parceiro. Mano, é complicado. E se você pudesse dar um conselho assim, se alguém vier e falar, mano, vamos morar com um amigo e tal, qual conselho você daria? Falar, mano, não vai. Não vai. Quanto você ama essa pessoa? Quanto mais você amar ela, menos você deve ir. Porque, mano, é foda a convivência ali, cada um tem o seu jeito. E, pô, às vezes acaba brigando por causa de melancia, porra. Exatamente. Por causa de louça suja, copo. Esse bagulho é foda. Tipo assim, vocês vão brigar por causa dos seus defeitos. É igual tu casar, mano, tá ligado? Tipo assim, você vai brigar. Igual você cresce na sua casa, com suas famílias, sei lá, seus irmãos, irmãs, prima, vó, mãe, sei lá. Vocês brigam em algum momento. Você toma uma dura, você dá uma dura. Por quê, mano? Convivência aí. Você vai conviver com os defeitos da pessoa em algum momento vai dar caô. E aí, quando não tem esse laço afetivo familiar mesmo, um bagulho mais visceral, aí já vai partir pro lance do tipo assim, mano, você vai se incomodar com o seu parceiro, aí vai ter uma discussão aqui, uma discussão ali, vai ficar um bagulho desconfortável mesmo. Então, o meu conselho é igual o seu, só que se você realmente quer, tipo assim, não, eu quero fazer isso, eu tenho que fazer isso, é a única coisa que eu tenho pra fazer agora, faça sabendo que você vai passar por vários testes e apenas vença eles, tá ligado? Sabendo que em algum momento vai cada um pro seu canto, só tem o máximo de ideia boa de tipo assim, mano, tentar fazer isso ter uma forma funcional. Ter essa maturidade, por exemplo, que a Ana tá falando isso aqui, imagina eu tendo essa maturidade nos anos que eu morei com a galera. Sim, é louco, tá ligado? É que eu cheguei nessa maturidade no momento que eu não quero morar com ninguém, mano, mas imagina se eu tivesse tudo isso, tipo, pra estar lá em algum momento que deu algum caô lá por causa, sei lá, lavar uma louça, fulano gastou a mais no mercado e aí não quis lavar uma louça, sei lá. Imagina essa mentalidade de sentar e falar assim, ó mano, o problema é esse aqui, vamos pensar aí as formas de solucionar, então, pra ficar flex pra todo mundo, vamos se agentar, tipo, é uma fita, tá ligado? Mas é foda, é foda. E toda semana tem um bicho morto na geladeira que alguém deixou. Quem foi que deixou o prêmio lá? É, parça, aí vai virar uma coisa, tipo assim, Oxe, mas eu não comi a melancia? Foi tu que comeu assim, só você que come melancia nessa porra, vai tomar no cu e pá, não sei o que lá e... Aí eu subi lá na cozinha, lá que eu morava no bagulho de... Embaixo da cozinha, eu morava tipo na lavanderiazinha, assim, tinha a área da lavanderia que era a área dos ferrados, que era a área dos mais ferrados ainda. Tipo assim, o masca, o masca, os caras moravam lá em cima, os caras eram um pouco menos ferrados, tipo, era ferrados, mas, tipo assim, no quarto do cara não tinha nada, tá ligado? Mas o quarto dele era da hora. Tipo, ele usava banheiro, não usava, mas tinha banheiro lá, tá da hora, tá flex, mano. E eu morava só no quartinho lá embaixo. Aí eu subi lá, tipo, os caras discutindo, ô rapaziada, ô, vai tomar no cu, mano, porra de melancia, não sei o que, pá, em modo treta desgeneralizado. Hoje em dia, mano, não é rir dessa porra, né, mano? É. Não é rir dessa porra, parça, mas acontece, mano, e na hora vai ser turbulência, mano. É, mano, e eu não falo muito desse conselho porque eu passei por isso. Eu até já morei com um dos meus maiores amigos que eu tenho, Coreia, hoje é aniversário dele, inclusive. Salve, irmão. Salve, Coreia, parabéns pro Coreia. A vida longa. É, foda, mano. E, pô, deu tudo certo, mano, nós vivemos suave, tranquilo. Mas é um bagulho que eu vejo com outros relatos também, tá ligado? E, pô, viver sozinha é bom pra caralho no desbaratino, você ter o seu tempo ali, o dia inteiro só você ali, mano. Te pega às vezes também? Mano, não sei. Tipo, tipo, que realmente é muito bom, só que não tem, às vezes não te pesa um pouco também? Às vezes sim, tá ligado? Porque eu pensei, se aconteceu alguma coisa e dá um desligar a fonte do nada, só tá aí o nome. Se cai o disjuntor sozinho, sabe quando você tá tomando banho, cai o disjuntor, desliga a casa inteira? É, pô. Tipo assim, mano, se aconteceu algum bagulho comigo assim, tipo, por exemplo, acontece um bagulho, você morre lá, só tá um sei lá, velho. É. Vamos descobrir daqui uns dois, três meses que vão bater lá. É isso mesmo, pai. Tá ligado? Vai chegar uma entrega pra você fazer uma publi. Não, vai os moleques chamando pra ir pra pracinha e nada do meu sair. Eu então... Mas, é, por esse lado também me pega, mano. Mas às vezes também é um bagulho de trocar ideia, você diz assim, né? Tipo, ter uma ideia girando assim, né? É tipo assim, eu sou muito de momentos, né? Tem fases da minha vida que, por exemplo, eu fico em casa, mano, e eu não saio, velho. Esses últimos tempos tem saído mais que eu e o Eco, a gente tem feito muita sessão, então eu tenho ido pra asfalto praticamente toda semana, mas vira e mexe rolava. Tipo assim, eu fico 15 dias mais parado em casa, fico 10 dias em casa parado. E aí, tipo assim, chegava, sei lá, lá pro quinto dia só pedindo iFood, só não sei o quê, eu parava pra pensar assim, cara, as únicas palavras que eu falei nos últimos dias foi, boa noite, ou valeu, chefão, valeu de bom trabalho. Tipo assim, eu não tava fazendo uma live, não tava fazendo o quê, agora eu voltei a fazer live, então eu tô há uns meses fazendo live já no Twitch, então preenche meu espaço pra caramba. Mas tive vários desses momentos que eu, juro por Deus, mano, eu parava 5 minutos pensando assim, cara, faz uns 5 dias que eu literalmente não falo com ninguém, mano. E eu passando aqueles recessos de WhatsApp sem responder as pessoas, sumido, tipo, sem mandar áudio. E aí eu, tipo assim, começar a falar sozinho, mano. Tá ligado? Começar a falar sozinho. Pode crer, pode crer. Eu lembro exatamente do primeiro dia que eu comecei a falar sozinho em voz alta em casa. Que eu falava só na cabeça, né? Aí teve um dia que eu tava chapadão em casa, assim, por falar, mas defeitos, né? Temos. Tava lá em casa brisando, aí eu falei assim, do nada, por que que eu não posso falar sozinho em voz alta? Não, juro por Deus, mano. Sozinho em casa. Por que que eu não posso falar sozinho em voz alta? Tô em casa, caralho. Tá louco? Tá falando sozinho na cabeça. Comecei a discutir comigo. Solta a voz aí, mano. Fala aí, usa a voz aí, mano. Aí comecei a falar uns bagulhos, comecei a falar uns bagulhos que eu tava... E, mano, sinceramente, assim, beleza, meio loucura, mas eu me senti bem até, mano. Juro por Deus, me senti bem até, tipo assim, sei lá, parece que eu tirei um bagulho de mim, mano. Parece que eu realmente tava falando muito sozinho, tipo, na minha cabeça, assim, o bagulho tava, tipo, me pesando. E aí eu comecei a falar, mano. Esse dia eu falei, mano. Esse dia eu participei de um podcast lá em casa. Fez o monólogo, tá ligado? Fiquei falando, fiquei brisando. Depois, no dia seguinte, eu brisei sem falar em voz alta, brisei na cabeça, tipo assim, caralho, ontem eu bati. Ontem foi... Deixa eu ver meus remédios aqui. Sabe, minha tropa, tá curtindo o corte? Então não se esquece de se inscrever no canal e acompanhar a conversa completa no canal oficial do Rap Falando, que o link tá na descrição. Tô te esperando lá, tá bom?